Eu quero começar esse vídeo aqui com uma nota de otimismo. O bolsonarismo vai passar, gente. O bolsonarismo, suponho que daqui 10, 15 anos no futuro, muita gente vai olhar para o passado e pensar, gente, como é que milhões de brasileiros elegeram essa bestialidade para ser presidente. Então, é temporário isso aqui. Embora para nós, indivíduos, 10, 15 anos seja uma eternidade, é uma boa parte de nossas vidas, mas em termos históricos isso não é nada. Então, o bolsonarismo vai passar. O que eu acho que é muito mais duradouro, e aqui a nota de otimismo acaba, o que será muito mais duradouro é a influência evangélica na política brasileira. E isso aqui a gente vê representado particularmente, especialmente na ministra Damares. Ontem ela foi entrevistada no programa do Bial. E, pela primeira vez, eu vejo a ministra sendo diretamente confrontada. O Bial posa Damares contra a parede, deu uma prensa nela ali, apresentou algumas contradições daquilo que o governo Bolsonaro representa, aquilo que ela disse representar. Foi interessante assistir essa entrevista, e eu vou por aqui no comentário fixado o link para vocês assistirem, porque ali, como eu disse, você vê justamente essas fissuras, né, entre discurso e prática, entre essa moralidade hipócrita que eles pregam e aquilo que eles realmente fazem. Então, por exemplo, num dos pontos ali da entrevista, o Bial mostra a contradição, né. Por um lado, você tem a Damares criticando o filme O Curis, Os Lindinhas, que eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso aqui, ela querendo, sei lá, proibir o filme, querendo perseguir o filme, exporir as crianças de modo inapropriado, e, ao mesmo tempo, você tem a Damares passando um pano violento para o Bolsonaro quando ele vai lá e faz uma brincadeira de duplo sentido com uma menina de 10 anos na live deles. Vocês devem ter visto essa cena aqui. A menina lá, com o chapéu de boiadeiro, inclusive essa menina aí deu até umas risadas num outro dia quando falado que o Pantanal estava pegando fogo, né. Tá pegando fogo no Pantanal? Tá pegando fogo. O presidente mandou 10 aviões lá para ajudar a apagar. Você tem agora incêndios monstruosos pelo Brasil, no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, e a menina riu quando falaram que estava pegando fogo no Pantanal. E o Bolsonaro faz uma piada de duplo sentido lá, e daí, quando perguntada sobre isso, né, pelo Bial, o que ela achava disso, por que ela tinha dois pesos, duas medidas, por que, por um lado, ela quer enfrentar um filme da Netflix, por outro lado, ela simplesmente ignorou, não falou nada sobre a fala ofensiva e abusiva do Bolsonaro com a menina. Ela disse que não viu a live, que não sabe do que se trata, mas que ela conhece o homem, que ela conhece o homem Bolsonaro. E eu me pergunto isso aqui, se as pessoas são realmente capazes de pôr a mão no fogo por alguém desse modo. Tem muitas histórias absurdas de pessoas que parecem ser normais, e que, em sua vida privada, fazem coisas inconcebíveis. Então, pra Damares pôr a mão no fogo pelo Bolsonaro, isso pra mim representa mais esse alinhamento imediato e cego a essa pauta moralista do Bolsonaro, do que, de fato, alguém que sabe o que o Bolsonaro representa na vida particular dele. Mas, como eu disse, o bolsonarismo vai passar, mas essa influência dos evangélicos, na figura da Damares, principalmente, que eu acho que ela enfeixa uma série de valores evangélicos no governo Bolsonaro, isso é mais duradouro. E aqui a gente tem que pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio também, que é, de certo modo, um balão de ensaio pra essa teocracia evangélica no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma que o que se passa no Rio hoje, no caso do Crivella, por exemplo, e isso vai, aos poucos, se ramificando e chegando e ocupando outros estados. Já sei também de outros casos, de outros relatos, mas, sem dúvida nenhuma, o impacto dos fundamentalistas religiosos será muito mais duradouro do que do próprio Bolsonaro. E isso é assustador. Só pra ter uma noção de como isso já impacta, na verdade, o governo e como isso já é uma realidade, postagem do Bolsonaro do dia 16. Ele põe um vídeo dele aqui rezando com parlamentares, imagino, e com ministros dele, e daí ele põe o seguinte aqui, o estado é laico, respeitamos a todos, mas o nosso governo é cristão. Só uma curiosidade aqui nesse vídeo, eles colocaram uma música do Leonard Cohen, um cantor canadense, um compositor canadense, a música Hallelujah, que é uma das músicas mais regravadas da história da humanidade. A música toda tem uma história interessante, vou até pôr um link aqui da Rolling Stones com a história da música, e o curioso é que essa música aqui, embora ela pareça ter um cunho religioso, porque ela começa com a história bíblica, com o rei Davi, daí vai passando, faz até umas referências à sanção também, mas começa com histórias bíblicas do Antigo Testamento, mas a música é desse sagrado, decaindo, ou descendo para o profano. E tem até uma estrofe ali que é uma referência a sexo, então você vê como eles utilizam as coisas sem ter menor noção. Vale conferir essa reportagem aqui, e vale ouvir a música também, que é muito bonita. Como eu disse, é uma das músicas mais regravadas da história. Só que além disso, há um outro grande problema nessa postagem do Bolsonaro, que o governo não é cristão, o governo também deve ser laico, porque o governo é uma instituição do estado. Se o estado é laico, o governo, como instituição de estado, também deve ser laico. Ele até poderia dizer que o estado é laico, mas eu, presidente, eu, Bolsonaro, sou cristão, ou a minha equipe é de cristãos, ou o governo é composto por cristãos. Ele até poderia falar isso, já seria inapropriado, de certo modo, mas ele poderia falar isso, mas o governo não é cristão, o governo também deve ser laico. E aqui você já vê como essa mensagem vai se infiltrando. Basta pensar numa fala da campanha eleitoral do Bolsonaro, no qual ele dizia o seguinte aqui. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, essa historinha de estado laico não, é estado cristão, e a minha gente, sua banda, que se mudam. Vamos. A Damares, na entrevista com o Bial, tenta desmontar isso. Na verdade, ela defende a liberdade religiosa, defende religiões de matriz africana, por exemplo, mas a mensagem do Bolsonaro, isso já na campanha eleitoral, que as leis serão feitas para as maiorias e que as minorias se curvem ou simplesmente desapareçam. E aqui ele falava particularmente do estado laico, aqui ele falava particularmente dos cristãos, e, pensando nessa lógica, também se referia aos evangélicos, porque os evangélicos serão maioria religiosa em poucas décadas no Brasil. Então, como eu disse, não dá para menosprezar, não dá para imaginar que daqui 15, 20 anos a gente não vá ter no Brasil câmaras de vereadores, assembleias legislativas e câmara dos deputados em Brasília abarrotadas de pastores ou de evangélicos fundamentalistas. Isso parece ser o rumo, isso parece ser o caminho para onde o Brasil está indo. Muita gente tem medo de outros grupos da esquerda, de grupos comunistas, mas o receio real, e a perspectiva real, na verdade, para o Brasil, é dessa marcha evangélica. Essa tomada desse discurso ultra-reacionário, de retrocessos, de obscurantismo, anti-ciência. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos, quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha, e aí cientistas tomaram conta dessa área e nós nos afastamos. De negação do passado, de negação da realidade, porque é o que eles fazem, na verdade, é sempre olhar tudo com o filtro do fanatismo e isso se tornar política de Estado. O Estado ainda é laico no Brasil, mas o Bolsonaro não quer isso. Ali que ele fala, o governo dele é cristão. Quando ele fala isso, é justamente a mensagem básica das minorias se curvem ou desapareçam. Não dá para tentar ter outra leitura disso. E o que me assusta mais, na verdade, vendo a entrevista da Damares, é vê-la defendendo pautas ou defendendo ideias ou defendendo falseamentos da realidade que são totalmente absurdos e a convicção com que ela fala isso. Nem pestaneja, nem titubeia. Defende ideias assustadoras para qualquer um que pare para pensar sobre isso. E ela fala isso com uma convicção que é assustadora mesmo. Isso faz parte da natureza do fanatismo, do fundamentalismo. Pessoas que estão tão fechadas naquele mundo que o que elas dizem faz sentido naquele universo delas, mas para quem olha de fora e fala, gente, não é possível. Não é possível que pessoas estejam seguindo esse líder religioso. Não é possível que elas estejam ouvindo isso aqui e achem que isso se encaixe de algum modo na realidade das pessoas normais. Eu quero aproveitar isso também, já que a gente está falando sobre isso, sobre essa tomada dos religiosos e dos fanáticos religiosos da política, e recomendar, como eu já fiz anteriormente, o documentário da Netflix chamado The Family, Democracia Ameaçada, que mostra justamente como esses grupos, financiados ou não, estão gradualmente tomando conta da política. O caso desse documentário é nos Estados Unidos, mas eles também falam sobre essas ramificações que também chegam no Brasil. E não dá para descolar uma coisa da outra. Não dá para descolar, por exemplo, a ascensão da extrema-direita global, que vem com esse discurso de cultura judaico-cristã, como a gente viu também recentemente com o Constantino, e com outras figuras também. Você tem toda essa noção de cruzados, de templários, pessoas que estão defendendo, mesmo se for com violência, a cultura judaico-cristã, e parte dessa noção religiosa mesmo. Você tem, por um lado, evangélicos fanáticos, e aqui, obviamente, não são todos evangélicos que são fanáticos, né? Você tem, de um lado, evangélicos fanáticos, e do outro lado, você tem católicos fanáticos também, que, obviamente, não são todos católicos. São núcleos, são grupos. Só que os fanáticos sempre têm mais voz, porque eles gritam mais alto, porque eles se organizam melhor. Pessoas que são moderadas, pessoas que são fiéis, religiosas, razoáveis, elas não formam esses bandos, e elas não atuam em modo coordenado. Se você é um católico tradicional, o católico mais comum que tem, você, certamente, não está articulando com outros católicos para a tomada do poder. Do poder, no sentido político, no caso, como a gente fala aqui, dessa tomada, desses espaços, galgar espaços políticos, e você também não está se organizando para suprimir outros grupos religiosos, ou outras visões de realidade. Quem faz isso, quem opera desse modo, são os radicais, são os fanáticos, são os extremistas, para os quais só existe a possibilidade real da visão deles imperar. Os outros, que desapareçam, ou se curvem. Essa é a visão extremista. Essa é a visão radical. Que só a minha visão tem valor. As dos demais estão sempre equivocadas. Os demais compactuam com forças ocultas, com certas elites, com certos grupos. Nós somos os puros. Nós somos os dignos. Nós é que sabemos a resposta. E a gente pode extrapolar isso aqui, obviamente, não apenas para fanáticos religiosos, mas também para fanáticos políticos. O fanatismo é isso. Eu sei, o meu grupo sabe, e nós vamos conduzir o mundo para o caminho correto. Os demais, que nos sigam, ou que sejam exterminados. E essa visão do futuro próximo do Brasil, que aqui é uma questão de 10, 15 anos, gente. Não vamos pensar que é daqui 30 anos, não. E daqui 10, 15 anos, essa realidade, ela é muito mais assustadora, e ela é muito mais duradoura do que o próprio bolsonarismo. O Bolsonaro, depois que, vamos supor que ele se reeleja, o pior dos cenários, ele vai se reeleja, depois que ele sair do mandato dele, basicamente acabou. Mas, essa influência fundamentalista religiosa na política, ela é muito duradoura. A entrevista da Damares ontem para o Bial foi reveladora, porque você vê como eles realmente acreditam no que eles dizem e como eles estão dispostos a muita coisa para cumprir os objetivos deles religiosos. E que também, como eu disse, não são apenas religiosos, mas também são projetos políticos. Como Bolsonaro disse uma vez lá, que ele queria no Supremo agora um ministro terrivelmente evangélico. Esse é um projeto político. e ele sabe que ele precisa alimentar essa base porque é, nesse momento, a maior base de suporte do Bolsonaro. Eu quero saber se vocês assistiram ontem a entrevista da Damares com o Bial, qual foi o ponto que chamou a sua atenção lá sobre essa influência dos evangélicos e dos religiosos, não apenas evangélicos, mas principalmente dos fundamentalistas religiosos, católicos ou evangélicos na política atual do Brasil. E como você projeta, como você vê daqui 10, 15 anos o país. Se eu estou soando aqui meio apocalíptico, eu acho que não, eu acho que é bem realista, na verdade, talvez até um pouco otimista, pensando na proporção que as coisas estão se dando. Me digam o que vocês pensam no comentário, deixe um joinha, assine o canal, se torne membro do canal para dar um apoio aqui também, confira o meu livro sobre o Bolsonaro e também confira o meu romance histórico sobre Jesus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau. 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 Tchau.